Determinar o valor do parâmetro adimensional Q da linha de operação da alimentação, que entra no prato N de uma coluna, considerando os seguintes casos de estado da alimentação. Neste vídeo, vou resolver apenas os itens A e B. Item A, quando a alimentação for uma mistura bifásica, líquido e vapor saturados, com 80 mol por cento de vapor. E item B, quando a alimentação for um vapor superaquecido, onde, para cada mol da alimentação que entra na coluna, são vaporizados da corrente de líquido equivalente a 4 mols da alimentação. No item A, temos uma mistura de líquido e vapor saturados, em que 80 mol por cento é vapor, portanto, 20 mol por cento é líquido. Então, da corrente F que entra no prato N da alimentação, a parcela de vapor, que chamaremos de VF, é igual a 0,8F. Por analogia, a parcela de líquido, que chamaremos de LF, é igual a 0,2F. O valor do parâmetro Q pode ser determinado de diferentes maneiras. Com o que temos de informações no problema, podemos usar apenas as duas primeiras equações. Como não temos como determinar as entalpias, não temos como usar essa terceira equação. Mas, para aplicar as duas equações do parâmetro Q, precisaremos fazer uma análise do que ocorre no prato da alimentação, quando a alimentação entra na coluna. Temos uma mistura de líquido e de vapor saturados. Como devemos considerar que as correntes de líquido e de vapor dentro da coluna estão na condição saturada, quando F entra na coluna, o que é vapor se agrega à corrente V, da seção de retificação, e o que é líquido se agrega à corrente L barra da seção de esgotamento. Portanto, a corrente L barra será igual à corrente L, que chega no prato, mais a quantidade de líquido LF, que pertence à alimentação e que vai descer do prato. Enquanto que a corrente V será igual à corrente V barra, que vai chegar no prato, mais a quantidade de vapor que pertence à alimentação VF. Então, aplicando a primeira equação, Q igual a L barra menos L sobre F, L barra é igual a L mais LF, em que LF é igual a 0,2F, portanto, teremos Q igual a 0,2. Para a segunda equação, Q menos 1 igual a V barra menos V sobre F, a corrente V da retificação é a que vai sofrer alteração pela entrada da alimentação. Substituindo V por V barra mais VF, em que VF é igual a 0,8F, obtemos, por consequência, a mesma resposta. Relacionando Q com o coeficiente angular da linha de operação da alimentação, temos que o coeficiente angular é dado por Q sobre Q menos 1. Para Q igual a 0,2, a inclinação da linha de operação da alimentação será negativa e, por consequência, a linha de operação terá uma inclinação com esse perfil. Estará situada entre a linha de operação para líquido saturado e a linha de operação para vapor saturado. A Q é um valor entre 0 e 1. No item B, a alimentação é um vapor superaquecido, em que cada mol da alimentação que chega no prato N vaporiza o equivalente a 4 mols da alimentação. Então, a alimentação é 100% vapor, porém é vapor superaquecido. Portanto, teremos quatro possíveis equações para considerar na análise. Não temos informações sobre o CP médio do vapor, nem as temperaturas da alimentação e do ponto de orvalho, que é a temperatura de saturação do vapor. Portanto, não podemos usar essa quarta equação. Também não temos informações sobre as entalpias, o que inviabiliza a aplicação da terceira equação. Mas podemos usar as duas primeiras equações, já que o problema fornece informações suficientes para avaliarmos as vazões de entrada e de saída no prato da alimentação. Como F é um vapor superaquecido, ao entrar na coluna, a corrente se agrega integralmente à corrente V, que sai do prato N. Além disso, por ser superaquecido, é um vapor que estará com temperatura acima da temperatura de saturação do líquido que chega no prato. Ao entrar em contato com essa corrente, o vapor superaquecido vaporiza uma quantidade V ponto, que também será somada à corrente V. O problema menciona que a quantidade que vaporiza de L, a quantidade V ponto, equivale a 4 mols da alimentação para cada 1 mol de F que chega no prato, ou seja, V ponto é igual a 4F. Por consequência, a corrente L barra que desce do prato será menor que L, já que existe essa quantidade que vaporiza de L. Então, se considerarmos a primeira equação, L barra é igual a L menos V ponto, em que V ponto é igual a 4F e, portanto, Q é igual a menos 4. Para a segunda equação, a corrente V que sai do prato N será igual a V barra que vem do esgotamento, mais a alimentação F, mais V ponto que vaporiza de L. Substituindo V ponto por 4F, também iremos obter Q igual a menos 4. Como o coeficiente angular da linha de operação da alimentação é dado por Q dividido por Q menos 1 e obtivemos um valor de Q menor que zero, a inclinação da linha de operação da alimentação na condição dada no item B será maior que a inclinação caso a alimentação fosse um vapor saturado. Então, teremos aqui um valor positivo.